Coisas que eu queria, mas nunca iriam acontecer Quinto filme do Shrek Terceira temporada de O Espetacular Homem-Aranha Quarto filme do Homem-Aranha do Tobey Maguire Episódio 10 de Perdidos Jogo que eu deixei baixando a noite toda Tem certeza que ele já vai fazer esse download? Terminamos Ok Me diverti muito todos estes anos Pelo momento e leio hasta luego amor Ah meu doguinho Hum Pai Aerofólio para o seu palio Esse é o melhor presente do mundo A Girl com 20 mil seguidores Namorada dela com 177 Cirurgião tira 27 lentes de contato de idosa A mãe já tava vendo em 4K e 60fps 5 segundos pra deixar o like se inscrever Ou 10 anos de azar Jaljicha tem uma pergunta pra tu Manda ai Stelma Por que tu isso tem apelido? Acho que é por causa da minha jiboia Olha que rápido Porra Deu pra ver não Mostra de novo Homem é detido na van Após bater em manequim Alegando no que odeia gente falsa Prende a perna dela Debaixo do pé da mesa Para escapar ela terá que pegar a faca E cortar a perna Que os jogos comecem Quando sua mãe pede explicação E depois manda você calar a boca Quando você fica sabendo Que essa Será a última DLC de GTA V Diz com quem tu andas Que eu te direi quem tu és Com quem tu andas Quem tu és Valda Mas olha o ano da firma Que eu fiz na aula Amigo Vou te falar uma coisa Mas fica entre a gente Segredo Hum Diz ai Tô representando A Nintendo Ela tá querendo lançar Pokémon com o mundo aberto Mas tá faltando 150 reais Deposenta pra mim esse dinheiro Precisamos de um plano Para que parem de pensar Que eu sou um robô Talvez falar como humano Não faça gestos de robô Coloque o molho de churrasco Na prateleira de livros Quando minha mãe Vê minha foto de perfil de anime Que foto feia desse boneco Ponha uma foto sua Depilação a laser hoje KKK Vai se ferrar Scott Vazou você irmão Me conheces bem Vai de seu tipo Este é o melhor romance É tão triste Romeo e Julieta Mas poucos sabem Desta master peça Noiva cadáver Aroma madeirado Cheiro de pau Cosplay do Homem-Aranha Do PS4 Mais bonito que eu já vi Esse pacote aí embaixo É a DLC Fortaneza Bruna Eletrônica 27 dias Caraca maluco 27 dias andando Mas pelo menos vai ter água lá Finalmente Voltamos a Alabasta Tava com saudade Deve vir Oxi Cadê o Zoro Alabasta mudou bastante Instala o jogo Mute o texto Eu durmo Desinstala o jogo Sim vadia Eu tomava Esse referizinho muito Bullet Como adivinhou KKK Cuidado garotas Acabei de existir Como se tornar macho alfa Bebendo danonão grosso Todos os dias Que nem o game Zedou Essa imagem foi proibida Em mais de 160 países Sistema operacional Pra esse você precisa de dinheiro Pra esse você precisa de paciência Pra esse você precisa de habilidade Ups Quase pisei numa obra prima Tenho 90% de certeza De que ninguém lê as críticas Então direi que eu sou gay Falso O rumor de que o Shrek faria parte de Homem-Aranha Sem voto para casa É totalmente falso Fake Que mundo é esse tão cruel que a gente vive Sexto ano Nono ano Terceiro ano Palavrões em português Bom dia em russo Fique quieto amiguinho Gasolina 8 reais Maior preço da história Maior preço da história até agora Uma menina da minha sala me chamou de gay Aí eu falei Tira a roupa pra te mostrar quem é gay Ela tirou Eu vesti E arrasei com o look Com o Jojo eu aprendi a Fugir das minhas brigas Virar bandido Trair a mulher Matar a mulher Espancar-se Vão inocente Matar a triste Plutão dando uma volta no sol A cada 248 anos Mercúrio dando uma volta no sol A cada 77 dias Feliz ano novo, garai Imagem com informação falsa Se você não sabe Planetas não sabem falar Descobri isso ano passado Agora a pergunta fica Como? Bebo 4 litros de água por dia Minha mãe não aguenta mais comprar galão Fui inventar de colocar o galão sozinho Molhei tudo a cozinha Não dá pra mexer o ba... Se piscar o U Mas Newton não podemos escrever isso Então bota aí Pra cada ação há uma reação Estantes da parte 8 Estantes da parte 3 Mulheres musculosas fortes e independentes Veja como massacrar o meu garoto Isso que é remassa de qualidade Tira o Morgan Freeman Pra pôr o Google Taxista Que o seu pau Ou seus peitos Cresçam 5 centímetros Amém Tenho o diário Uma tiara E é obcecado por um garoto popular Aldermort é na verdade Uma adolescente Estudando pra prova Sexo no Roblox Eu tenho 3 lados Um lado calmo e fofo Um lado divertido e maluco Um lado que você nunca vai querer ver Otaku de 12 anos Puto merda Muito meu eu Trabalhar no mercado É ter que se deparar com coisas assim Mulheres poderão reproduzir Entre si no futuro Despesquisador americano Feminista sabendo disso Tentando matar até o último homem Xbox não tem jogos exclusivos Peppa Pig Minha avó sempre me dizia Não é uma almofada mais macia Que uma consciência tranquila E um coração em paz Minha avó sempre me dizia Malditos comunistas Chefe, bateram no seu carro Como assim? Foi muito? Não Só atropelaram com uma roda Tor vs Surtor Protestante colombiano Jair em um duelo Sério que vai jogar um bicho fraco assim? Calma, já já tu vai levar uma fusão na força Yugi em um duelo Pô mano, tamo no segundo turno Como que tu fez isso? Tu não tá vendo essa merda aqui não? Poder do coração das cartas Confia The Rock e Dwayne Johnson São gêmeos Tipo se você não o soubesse Estudando Traficando anões pela internet Pra arrecadar fundos E reviver a União Soviética Bota de brilho no carro Transar no carro Meter o pau no escapamento Você joga Terraria Eu jogo Minecraft Sim, nós somos perfeitamente iguais Personagem que manipula a sombra que as crianças gostam Personagem que manipula a sombra que as lendas gostam Depois o Japão fica com raiva E ninguém sabe o porquê O que prefere? Lanchar com o Messi Reposta Dormir com o negócio de carrabudas Só olha